Eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente A Maria só falou, liga a câmera que eu vou te propor um desafio Mas eu preciso da câmera ligada, mano Vai Maria, tô até com medo, juro, vai Você quer o desafio? Quero o desafio, Maria Você sabe que eu sou o rei dos desafios Mas, assim, qual for você vai aceitar? Eu vou aceitar! 24 horas algemado Calma aí, você tá te propondo um desafio 24 horas eu algemado com você? Sim Então você vai se ferrar também nesse desafio? Sim Então demorou, bate Uma sim Faz o Deb for Haters, porque o Deb for Haters é o que fideliza os desafios aqui no canal, fechou? Finalizaram Não Finalizando Fidelizando 1, 2, 3, Deb for Haters! Mano, a Maria me propôs o desafio de ficar 24 horas algemado E eu não sou uma pessoa que costuma recusar desafios, entendeu? Eu sou o cara que aceita todo tipo de desafio Você é o bichão mesmo, hein, doido? Se a Maria falar João, pula daqui de cima, eu vou pular? Óbvio que não, porque eu também não sou tão idiota com o ponto de pular daqui de cima, né? Não sei Mas alguns desafios a gente aceita, isso é sem problema Meu, você não vai acreditar A Maria me desafiou ficar 24 horas algemado com ela, sabe o que eu vou fazer? Ficar 24 horas algemado com a Maria Ai meu Deus, como que a gente vai dormir? Foda Vai ter que dormir nós três Uh, passado o bichão Mano, vai ter que dormir nós três e minha cama tipo, não é tão grande Ela não é pequena, mas tipo, nós três aqui nessa cama Mano, a minha algema tá aqui já Tipo, é algema mesmo É, eu não posso perder a chave, eu não, né? Tá eu e você ferrado se eu perder a chave Não, eu arranco na boca Olha o tamanho da minha boca Então vem Maria, dá o bracinho Não, primeiro deixa eu trocar de roupa, né? Como eu vou trocar de roupa Você tomou banho? Não, eu acabei de tomar banho Você tomou banho? Tomei Então a gente vai ter que ficar até amanhã sem tomar banho Eita Até amanhã fedendo Vai ser só Mas você tomou banho agora há pouco? Sim Eu tomei banho agora há pouco Meu cabelo tá até molhadinho Mas seu cabelo, né? Hum, ó Cheirinho de lodo Ai, que mentira Mas que é um garfo Maldade, cara Na hora que você trocar de roupa Você me fala que a gente vai se algema, entendeu? Passa desodorante, passa perfume Porque é até amanhã sem tomar banho A gente só vai poder passar perfume e desodorante Mas sem tomar banho, fechou? Então tá Tô um pouco nervoso com esse desafio Porque a Luísa tá aqui em casa E aí dorme eu e a Luísa na minha cama Só que tipo, minha cama é grandinha, sabe? É maior que uma cama de solteiro Só que aí vai ter que dormir nós três Tipo, eu, a Luísa e a Maria algemado, entendeu? Tipo, a Luísa de fora e a Maria algemado Oh, bro, vai dar tudo certo Maria? E aí? Vamos fechar A algeminha agora não tem mais volta, hein? Você que me desafiou Então não adianta correr Ah, bro, sei Ó, a chave da algema tá aqui Eu vou tirar a chave da algema, né? Vou deixar com a Luísa, né? Porque imagina a gente perde essa algema, essa chave Eu só tô me arrependendo Tipo assim, ó Só isso aqui, ó Só um pouquinho Só um pouquinho Vou deixar a chave aqui Meu Deus, não pode perder a chave Que é a única que a gente tem Ai Calma, vamos pensar o braço Assim, né? Calma Ai, o braço Vou ter que segurar minha bexiga É mesmo, eu não pensei nisso Não, calma Na hora que foi pra ir no banheiro Um fica na parte de fora E só leva a mão do outro, entendeu? É, é o jeito É o jeito, Maria Não tem o que fazer Não, não vai dar pra gente ficar tipo Não, nem que a gente fique Nem até amanhã Mas vai ficar o dia inteiro Fazendo várias coisas Não tem como ficar sem fazer xixi Mas, gente, eu só vou assistir na hora que eu acarro Na hora que eu começo a dormir Mas eu não Eu vou assistir o tempo inteiro Você fica pra fora do banheiro E eu entro assim, ó Eita, eu tô me arrependido Porque eu acho que eu prendi do lado errado Eu queria do outro lado assim, sabe? Agora já foi, já foi, já foi Não tem mais o que fazer Não puxa Dói Dói muito ficar mexendo a mão, não dói? Dói, tá apertando aqui Nossa, mano O meu também tá apertando muito Tá bom, vamos seguir nosso dia A gente vai ver qual que vai ser O nosso cronograma de hoje Pra gente seguir o gemado A gente vai ter que fazer coisa, né? Que vai no mercado Vai fazer um monte de coisa o gemado A primeira coisa que a gente vai fazer Vai tentar subir a escada correndo, tá bom? Tá, eu já vou abrir Gente, eu abri meu cacho duas vezes E minha testa uma Vai ser a quarta Vem, vem correndo Corre, Maria A gente tem que correr ao mesmo tempo, meu Porque se a gente corre em tempo diferente A gente pode cair Gente, no momento não tem nada pra gente fazer Então a gente vai ficar no quarto aqui Tipo, sei lá Assistindo Netflix fazendo alguma coisa, né? Amor, você vai ter que dar espaço nessa cama aí Porque tem mais uma pessoa agora pra gente Que não tem o que fazer A gente tá o gemado Calma Deita, deita Calma, Maria Acaba com a minha mão Vai, vem, vem Deita aqui, deita Vai ter que dar travesseiro pra Maria também, tadinho Vai, pega esse travesseiro aqui Tenta a gente Ai, Maria, puxa não! A Maria puxou quase Arrancou meu braço Vai, deita Ai, gente, a gente tá aqui tranquilo Agora a gente vai assistir Netflix Quando a gente fazer alguma coisa Tranquilo, vou estar em cima do meu braço A gente tá aqui tranquilo A Luísa tá quase enfiada na parede Mas tá bom Ai, Maria, a Maria fica puxando Tá arrancando meu braço Mas tá suave Daqui a pouco a gente volta E é isso, gente A gente tá o gemado aqui Não tem o que fazer Tá o gemado É, realmente Quero ver só na hora que eu vou fazer cocô Como que vai ser a Maria Não, mas a Maria vai fazer cocô A Maria vai ter que ficar lá Você te acha o olho e só sente o cheiro, tá? Que nojo Você fica aqui, ó Olho fechado e sentindo o cheiro Respirando aquele aroma maravilhoso Mano, a gente assistiu uns dois capítulos de Riverdale Mano, e a Maria falou que queria tomar um tod Eu falei Maria, vai lá fazer seu tod Só que eu lembrei Eu sempre vim com ela aqui Maria, você que quer fazer o tod Você vai fazer o tod sozinha, tá? Eu vou só ficar olhando Você tá de brincadeira comigo? Tutorial Como fazer um tod Ai, calma, calma Vai dar tudo certo Ai, ai Maria Eu vou precisar derrubar o leite Calma, vou te ajudar Vou te ajudar Vou fazer uma coisa de cada vez Todo mundo Eu consigo abrir? Abre o suquinho Abri, peraí Não, calma Deixa que eu faço Deixa que eu faço Mais seguro, ó Leite, né? Certo Pega a colher aí, então, Maria A gente tem que agir como uma dupla agora, hein? Eu ponho Você põe muito Tá, tô Leite, tod Oxi, só isso? Lógico Nossa, é muito ruim Não, olha isso aqui Gente, eu gosto Bem escuro Esse aqui tá claro, claro, claro Não, eu vou tomar um pouco também Nossa senhora, Maria Eu gosto de muito escuro Fala, meu Deus Nossa, Maria Nossa, cara Fica mal gosto muito Fica mal gosto bom, meu Fica mal gosto bom Ó, eu achei que ia ser mais difícil fazer o tod Mas a gente conseguiu Bate Therefore, haters Bro Ai, gente Ai, Maria Machuca muito no braço Você também tá nem machucando Mano, machuca muito Tá bom Pelo menos a gente conseguiu fazer um tod Você derrubou o que, Maria? Eu vi que você derrubou alguma coisa Maria Eu vi que você derrubou alguma coisa Bem melhor assim, escuro Não fica? Não Não? Deixa eu ver, tio, senão, então Com a mão algemada ainda Não, tá te puxando Cai tudo em você Mano, se a Maria puxa, já era Isso aqui cai tudo na gente Imagina quebrar o copo Imagina pra gente limpar esse chão Com o copo assim Copo assim não, né? Com a mão assim algemada Maria, pausei o Netflix Liguei a luz Liguei a câmera Só pra te falar uma péssima notícia Você não vai cargar Eu preciso ir no banheiro Mas você não vai cargar Não sei, eu só preciso ir no banheiro O que eu vou fazer no banheiro É particularidade minha Um cocôzinho, Maria Um cocôzinho Você vai sentir o cheiro assim, ó Delícia Não, mentira Eu vou fazer xixi, tá? Tô brincando com você É assim que chato, João Eu preciso mijar Eu não controlo a minha bexiga Eu quero fazer xixi Eu quero fazer xixi Eu ia no meu banheiro Eu ia no meu banheiro Só que o meu banheiro A privada pra porta É muito longe, entendeu? Então é melhor a gente ir no outro banheiro Que tipo, a porta é um pouco mais perto Eu não queria levantar as minhas Mas Maria, esse é o problema Você queria tomar toddy Eu tive que ir com você Tomar seu toddy Agora eu quero mijar Você tem que vir comigo Vem Maria, vem Vem Quem tá no banheiro? Sua mãe Eu quero fazer xixi, mãe Ai, Maria, meu braço Ai, eu quero fazer xixi agora Agora fudiu, né? Vamos ter que ir no meu banheiro Mas meu banheiro é muito ruim Porque é longe a porta Ai, eu vou ter que esticar meu corpo Fora da porta Não, calma Eu vou ter que segurar meu xixi Vamos ver quanto tempo Minha mãe vai demorar, vai Ela vai tomar banho Mentira Ô mãe Você vai tomar banho? É claro Ah, não acredito Eu vou ter que segurar meu xixi Eu vou mijar na calça Eu vou mijar na calça Eu não tô aguentando Vamos na rua Vou fazer xixi lá na árvore Vamos lá ver como é que tá a rua, mano Porque eu tô muito apertado Eu já no meu banheiro Vai ser muito ruim Vamos lá na rua Não, vamos lá na rua Só pra gente ver como que tá a rua Não tô falando que eu vou fazer xixi na rua, né, Maria? Pô, Maria Ai, ai, ai O arco que ela já não comeu o braço fora Vem pra cá também Aperta Aperta aí também Ah, é Mano, minha porta tem que apertar Ai, ai, ai Maria, vê se o portão tá aberto aí, tá? Então vamos fazer o seguinte Eu seguro a câmera e você faz as coisas, tá vendo? Porque não tem como eu fazer as coisas Segurar a câmera ao mesmo tempo Mano, a rua tá vazia Ai, tem que fechar o portão Fecha o portão Mano, a rua tá vazia Mas vai ser muito estranho Ver duas pessoas algemadas E eu fazendo xixi atrás de uma árvore Acho que é melhor eu segurar mesmo, né? Melhor eu segurar mesmo Passou um cara do meu lado Ele fez um joia pra mim Acho que é porque a gente tá algemado Não entendi muito bem Acabou de passar um carro aqui na rua E o cara já ficou olhando muito pra gente Aí depois passou um cara andando Ficou tipo assim pra nós O what the fuck, bro Tem alguma coisa errada Agora imagina Se passa alguém na rua Eu tô fazendo xixi atrás de uma árvore Algemado com a minha irmãzinha Ia ser muito estranho Mano, vou ter que segurar Até minha mãe tomar banho Geralmente minha mãe demora Tipo uns 40 minutos no banho Meu Deus do céu Bem que é sua mãe, né? Que se fosse eu ia demorar uma hora Não, não, não Sério, vamos já na calça Vamos ter que voltar pra casa agora Gente, eu não aguentei E eu tive que vir fazer xixi Olha o que eu fiz com a Maria Coloquei a Maria embaixo de uma camiseta E eu vou fazer xixi É sério, eu não tava aguentando mais aqui Então, mano, vou ter que fazer xixi Olha como eu levanto a tampa da privada, né? Porque uma mão tá algemada E a outra ela segura na câmera Você vem aqui, né? Aí você pega o pé aqui, ó E joga pro alto Bem louco Agora a gente vem aqui, né? E dá descarga com o dedão Ó, que multiuso Que eu sou de descarga do dedão Maria, pode tirar a camiseta Que eu já terminei Olá! É sério, eu tava mijando na calça já Eu não tava aguentando mais Aí a gente faz isso Aí na hora que você quiser ir no banheiro Eu vou e coloco a camiseta azul na cabeça, entendeu? Coloco, que aí o cheiro vai vir de qualquer jeito Assim, ó Hum, que nojo Mano, agora é sete horas da noite já E daqui a pouco a gente tá indo pro circo Aí eu pensei o quê? Eu tive uma ideia, entendeu? A Maria só tem uma mão Eu só tenho uma mão Mas a gente tem duas mãos livres, entendeu? Então tá suave Eu já tô trocado Porque eu não me arrumo muito A gente vai no circo Só que eu falei Maria, a gente podia fazer uma maquiagem em você, né? Como ela só tem uma mão Não dá pra ela fazer maquiagem com uma mão Então E essa daqui é a mão que eu não consigo fazer nada com ela Então, e essa daqui é a mão que eu consigo fazer tudo Bate aí, então é fazer um love for haters, bro Então quer dizer o quê? Eu vou ser obrigado a maquiar a Maria Deixa até como ele vai me maquiar Deixa comigo, bro Ó A Luísa falou pra não usar muito as maquiagens dele Calma, relaxa Que eu vou separar só Que eu sei o que é Gente, eu não vou maquiar na zoeira, entendeu? Vou tentar maquiar certinho Tipo, o máximo que eu consiga mesmo, vai O ruim é que eu não sei a proporção de maquiagem Ai, Maria, meu braço Não, vamos fazer um negócio Aqui, aqui, assim Deixa o braço aqui, melhor Joga o cabelo pra trás Passar a barba Passar pouca coisa, né? Pra mim não fazer bosta Porque a minha cara vai fazer bosta Ó, passa aqui, assim, né? Aqui Pra tirar É mesmo, né? Esqueci a Maria Não precisa de tanta maquiagem É novinha Tem que ser pouquinho, né? Então calma, deixa comigo, Maria Passa isso aqui Que essa é a esponja aqui Que chama Beauty Blender Passa bastante Eu gosto de bem forte Eita, Maria Olha o seu cabelo aqui, Maria Põe pro lado Ó, a base já tá certa Eita, não Tem um pedação de base aqui, ó Errei Olha aqui, João Aqui tá branco Aqui tá moreno É mesmo Calma, Maria Mas é assim, entendeu? Essa maquiagem aqui é maquiagem francesa Você não sabe que minha testa é muito grande Tem que passar assim? Minha testa é muito grande Tem que passar como? Assim? Calma Agora só vai dando uma esfumada Entendeu? Pronto Base passada Né? Meu Deus do céu Isso daqui É iluminador Então vem cá Primeiro é pó Não, é iluminador Passa na ponta do nariz Aqui, 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 ó Olha aqui, olha aqui Faz assim com a boca, ó Isso, bico bem de pá Agora vamos passar isso aqui Ó, com esmalte Faz no Tipo esmalte Tá na boca Olha aqui É sério, é sério Confia Mas tem que esfregar rápido Tem que esfregar rápido Tem que esfregar rápido Calma, Maria Minha mão, olha aqui Eita, pra você não esfregar rápido Isso aqui não sai E você não vai poder tomar banho, né? Aí, ó Ó, pra ficar rosadinha Agora vamos Eu vou até passar a primeira cara Isso aqui é farinha royal É pó royal Passa aqui, né? Passa no nariz Na testa, né? Cara bastante feio Eu gosto que passa muita maquiagem Você é uma palhaça Eita, quase derrubei a câmera Vamos dar uma olhadinha na sua cara Ó, tá uma maquiagem de boa Tá uma maquiagem discreta, né amor? Olha aqui Tá ruim Muito ruim Meu Deus, Maria Para, eu achei que eu era um maquiador Super profissional Vamos fazer o seguinte Um vídeo de maquiagem aqui no canal Se vocês quiserem, comenta muito A Maria vai me maquiar, entendeu? Vamos fazer um vídeo Ela me maquiando o tempo inteiro, fechou? Mas Maria, eu não achei tão ruim Tá tipo, de boa Porque eu passei pouca coisa Você tá achando tão ruim assim, bro? Não, eu tô parecendo uma maçã aqui Mas daqui a pouco sai Vai ficar tudo bem Confir em mim Eu sou o... Meu Deus do céu Tá um calor esse quarto aqui, né, mano? Nossa, calma Tô suando muito, mano Minha bunda tá suando já Meu sovaco Dá uma cheirada aqui no meu sovaco, Maria Vê se tá fedendo Obrigada Vai, Maria Cheira meu sovaco Comeu um pouquinho só do meu... Deixa eu cheirar o seu Meu Deus Tem um rato morto Embaixo do sovaco da Maria Meu Deus E a Maria ainda falou pra mim Que tomou banho hoje Mentirosa Sovaco fedido Sovaco fedido Mano, resumindo o nosso dia Basicamente A Luísa nem tá participando do vídeo Que ela nem tá de algema Só tá eu e a Maria Mas a Luísa tá aqui o tempo inteiro A gente ficou desde a meio-dia até agora Fazendo isso Vendo Netflix A gente viu todas as séries Viu Riverdale Viu filme Viu tudo A gente não tem nada pra fazer Ah, e outra coisa também Que eu esqueci de falar A gente não vai pro circo mais Porque, tipo, já é muito tarde Meu pai nem chegou em casa Você vai me maquiar de besta Mano, normal, Maria Você vai ter que dormir com a cara toda maquiada Mas você faz A gente maquiou a Maria Pra gente ir pro circo Só que a gente não vai mais pro circo Na espinha, sabia? E aí, Maria? Viu de maquiagem? O que a gente vai fazer? Fica de maquiagem, meu Tá bonito, custa nada Eu vou fazer uma denúncia Não aguento mais carro de amada E vocês dois não fazem se beijar Ah, é porque, mano A gente tá aqui deitado Aí eu e a Luísa vêm beijar aqui, ó Aí eu puxo a mão da Maria Aí nós vamos lá, ó Ó, eu vou dar um beijinho de boa, ó Aí a Maria, ó A Maria não aguenta mais Ó, Maria, ó E a primeira vez foi mó sem querer Eu fui beijar a Luísa aqui, mano Quase arranquei a Maria Quase que a Maria vem junto, assim, ó Vem, Maria, bro Filma com a Tota que tem no meu nariz aqui Sai, João Vai limpar lá no banheiro Se eu for limpar no banheiro Você vai ter que ir comigo de qualquer jeito Eu não falei no banheiro Você falou aonde? Na Luísa Oi, vem cá, amor Deixa eu limpar a Tota Ai, ai, minha mão A Maria tá queimando na minha mão Já deu a hora de tirar Ai Não, só amanhã A gente vai ter que dormir nós três aqui nessa cama Não, não, vai ter que dormir nós três E eu vou dormir que essa 24 horas 24 horas E o problema é que eu tô com um CC já Eu queria muito tomar um banho Tá mesmo, meu Deus Eu queria sair daqui pra... Vai pra lá Pra você não ficar sozinha Tá aí, quer ficar sozinha, tá vendo? Merecendo a gente Coisa que eu falo Toda hora eu puxo a minha mão E você puxa a minha Eu vou dar so... Olha, não, sério, morre Foca, foca Olha aqui, gente, tá ficando tudo vermelho Olha aqui o machucado que ele fez Não, eu fiz nada Olha a minha mão também Olha aqui o machucado que ele fez Mano, é porque assim A gente não vê que tá aquela algema A gente vê, né? Mas a gente esquece E aí acaba puxando Eu puxo de lá Ela puxa daqui Aí eu e ela aqui, ó Aí não fui bozinha E nem quando dá vontade de assistir Eu nem vou no banheiro Mano, ela não foi no banheiro Até... Maria do céu Desde a meio-dia Ela não foi no banheiro Daqui a pouco a gente vai... Deixa eu até focar Foca! Mano, daqui a pouco a gente vai tá deitado aqui A Maria vai explodir Sozinha Ela vai tá aqui Explodir o mijo na minha cara Mijo no teto Em todo canto Que deselegante Um beijinho só Eu não posso dar um beijinho Na minha namorada Que já é isso aqui Vamos ali na cozinha comigo Ver o que a gente faz da vida E pra abrir essa porta aí, Maria Abre você, né, meu? Pô, Maria Pô Chute na bunda Chute na bunda Ai, ai, ai A gente não... Ai, eu tô apanhando Tô apanhando Ai, Maria Ai Mano, o pior é que eu não posso fazer nada Porque ela me puxa Eu seguro a câmera Eu fico aqui, ó Tá trancada? Tá trancada? Não Eu quero abrir Calma, deixa que eu abro Deixa que eu abro Aí, deu certo Deu tudo certo Primeiramente, bom dia Eu não consegui tirar a camiseta Pra dormir Fiquei com muito calor Então a camiseta Só tirei até metade do braço Luísa tá roncando Aqui, quem é louco A gente só acordou Porque minha mãe abriu a porta Eu consigo dormir suave? Não, não, não Mano, é sério Eu não consigo dormir assim, sabe Com a cabeça pra cima Ai, toda hora eu virava Ai, eu trazia a Maria junto comigo Eu sei Eu quero dormir Mano, foi horrível Eu dormi, horrível Horrível, horrível Mas isso, rapaziada Esse foi o vídeo Tamo junto Não aguento Mano, não dei hora de tirar isso aqui Eu não sei nem cadê a chave Mas é nóis Deixa o like, se inscreve no canal Tchau Mano, preciso tirar isso aqui urgente Eu quero dormir, mano Eu quero dormir em paz Com uma pessoa normal Tchau, gente Beijo